Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bora Pro Fogão. No vídeo de hoje nós vamos fazer comida francesa, vamos fazer um aligô com bife bonhignon. Então, bora pra receita! Bom pessoal, a receita de hoje a gente vai fazer em duas partes. Primeiro a parte da carne, depois quando a carne estiver quase pronta nós vamos fazer o aligô. Pra primeira parte da carne você vai precisar de um preparo da noite anterior. Você vai pegar 250 gramas de músculo bovino cortadinho em cubinhos, uma cenoura cortada em rodelas, uma cebola cortada em cubinhos. Vai misturar tudo isso num bol com 150 ml de vinho tinto. E aí você vai deixar isso na geladeira por 8 horas. No dia seguinte você vai tirar e vai coar esse vinho e reservar a carne, que é o próximo passo que eu vou mostrar pra vocês agora. O primeiro passo dessa nossa receita é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a carne, eu tenho aqui a cebola e a cenoura e um pouco de vinho. Eu deixei tudo isso daqui marinando na geladeira desde a noite passada, pelo menos 8 horas, ok? Agora eu vou tirar, vou coar esse vinho aqui, vou reservar ele, reservar essa carne e vamos começar a fazer o preparo dessa carne aqui na panela de pressão, ok? Vamos seguindo aí os passos então. Então como eu falei pra vocês, aqui ó, vou pegar a carne, vou colocar aqui, vou deixar coar toda essa carne. Muito bem. Tirar aqui, vai ver que o vinho tá aqui embaixo. Eu não vou desperdiçar esse vinho, tá? Eu vou usar ele depois de novo. Eu vou simplesmente agora reservar essa carne, vou colocar ela na panela de pressão e vou começar o preparo. Agora nós vamos aqui, ó, acabei de acender o fogo, panela aqui com um pouquinho de azeite, tá? Um pouquinho de azeite aqui no fundo da panela. Nós vamos juntar a carne que estava marinada, que está marinada aqui com o vinho, né? Vamos colocar essa carne aqui dentro da panela, com a cebola, com a cenoura. Vamos temperar com um pouquinho de sal e pimenta. Lembrando de sempre ajustar o tempero no final da receita, né? Caso seja necessário. Vou mexer um pouquinho até ela dourar essa carne. E aí eu vou reservar essa carne e vou continuar com os outros ingredientes, ok? Então, eu já volto para mostrar para vocês. Pronto, ó. A carne já deu uma douradinha. Vamos desligar o fogo. Vou reservar essa carne aqui agora e vou fazer o mesmo procedimento com o bacon nesta mesma panela agora, tá? Para fazer esse bife bourbignon, pessoal, nós vamos precisar dos 250 gramas de músculo, uma cenoura, uma cebola, que eu já mostrei para vocês ali, que estava com 150 ml de vinho marinado, certo? Nós vamos precisar aqui também, ó, de 100 gramas de bacon, 80 gramas de cogumelo Paris aqui, cortadinho, tá? Mais ou menos 30 a 50 gramas de extrato de tomate, mais 150 ml de vinho, além daqueles 150 que está lá, e um pouco de salsinha cortadinha para a gente finalizar, tá? Então, vamos lá para a panela ver como é que vai funcionar. Já reservei aqui, ó, tirei a panela, certo? O nosso bife aqui já douradinho. A panela continua aqui acesa. Agora eu vou entrar com o bacon. E eu vou dar uma tostadinha nesse bacon. E também vou deixar ele reservando. E aí depois a gente entra na panela para cozinhar na pressão mesmo, ok? Já mostro para vocês como é que vai ficar. Pronto, agora que o bacon está douradinho, nós vamos voltar para a panela toda a nossa carne. Vamos adicionar aqui agora o vinho. Da marinada. E os outros 150 ml que não estavam na marinada, tá? E também o nosso extrato de tomate. Muito bem. Vamos deixar isso aqui ferver um pouquinho. E aí a gente vai para uma outra etapa para fazer um pequeno espessante deste caldo aqui, que eu mostro para vocês daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho um pouco de farinha de trigo aqui no meu potinho. Eu vou pegar um pouco deste caldo, vou colocar ali nessa farinha e vou misturar para fazer um pequeno espessante para voltar aqui para dentro dessa panela, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso. Aqui está, eu coloquei um pouco daquele caldo aqui. Agora eu vou misturar bem essa farinha aqui, vou deixar ela bem grossinha, tá? Incorporar bem um no outro e depois eu volto para a panela. Prontinho aqui, ó. Bem misturadinho, tá? Agora eu vou colocar a parte desse espessante lá na panela. Vou completar com água, vou colocar a nossa salsinha, vou fechar essa panela e vou deixar ela cozinhar agora a pressão. Já adicionei aqui o nosso espessante, vou colocar aqui agora a nossa salsinha. Encher um pouquinho. E agora eu vou colocar a água para cobrir mais ou menos aqui um dedo acima da nossa carne. Muito bem. Agora eu vou fechar essa panela e vou deixar ela, depois que pegar a pressão, por mais ou menos uns 30 minutinhos, depois eu tiro. Enquanto isso eu vou preparando o aligô. Para fazer o aligô nós vamos precisar aqui de batata, eu tenho aqui 7 batatas. Eu tenho aqui mais ou menos 100 gramas de queijo emmental e 100 gramas de queijo gouda. A gente vai precisar de um pouquinho de manteiga, creme de leite fresco e um alho. Vamos lá para a panela ver como é que a gente vai fazer isso. Primeira coisa é cozinhar as batatas. Aqui estão as nossas batatas, eu cortei elas em cubos menores, tá? Para facilitar o cozimento delas. Já estão aqui em água. Vai colocar um pouquinho de sal nessa água, tá? Para que a gente também não precise adicionar muito depois, porque os queijos já tem um pouco mais de sal. E é isso, agora é só aguardar ela cozinhar. Depois a gente vai transformar ela em purê e aí a gente começa a fazer o nosso aligô. Pronto pessoal, acabei de cozinhar aqui a batata. Você pode ver que ela já está bem molinha, tá? Agora eu vou passar ela na peneira, para deixar ela bem no ponto de purê mesmo. Vou voltar para a panela e já mostro para vocês como é que eu vou fazer o nosso aligô. Bom, e como eu falei, eu vou passar aqui na peneira a batata, que está bem cozidinha, para ela ficar bem no ponto de purê. Depois eu volto para a panela. Já mostro para vocês como é que vai ficar. Bom, acabei de abrir a panela aqui, dá para ver como é que ficou o nosso caldo. Para finalizar ele, eu estou aquecendo um pouquinho de azeite. Eu vou saltear um pouquinho os nossos cogumelos. Aqui, rapidamente. Depois eu vou juntar na panela com a carne, tá? Nesta outra panela, eu vou passar aqui um dedinho de alho, um dedinho de alho, aqui no fundo, esfregar bem. Só para dar um saborzinho desse alho. Vou colocar o purê de batata. Vou ligar a panela. Daqui a pouco eu vou colocar a manteiga, o creme de leite e os queijos para formar o nosso aligô, tá? A gente não é aí. A nossa manteiga já foi ali para o purê. Vou desligar aqui o nosso cogumelos. Vou juntar ele no bovinhão. Muito bem. Perfeito. Agora, vamos misturar aqui a manteiga no nosso purê de batata. Vamos juntar o creme de leite. Lembrando de manter o fogo baixo, tá? Misturar aqui bem o creme de leite e a manteiga. E daqui a pouco eu já vou entrar com os queijos. E aqui, misturar forte o tempo inteiro, tá? Vamos botar aqui o ambiental. Colocar o golda. E agora, misturar forte, bastante, para que esses queijos entrem bem nesse purê e fique num ponto de fita que a gente já... E aí Tchau. 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 Muito bem. Esse é mais ou menos o ponto... Se ligar com a parada do bovinhão. Esse é mais ou menos o ponto do nosso aligô, tá? Muito bem. Agora, é só montar o prato e servir. Aqui está, pessoal, o nosso bife bourguignon com o aligô. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostou, inscreve no canal, ativa o sininho para ficar sabendo quando saem novas delícias aqui do canal. Como sempre, pessoal, bora pro fogão! Hummm...